É com o filho de Jorge não, não brinca com o filho de Ogum, porque Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia, e Ogum não é qualquer um. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia, e Ogum não é qualquer um. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia, e Ogum não é qualquer um. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia, e Ogum não é qualquer um. E Ogum não é qualquer um. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. E Ogum não é qualquer um, o rei Jorge é da Capadócia. Verde, segura na mão do seu parceiro do lado aí, naquele momento da União Verde Rosa, porque chegou a nossa hora, meu povo, chegou a hora da gente entrar nessa pista cantando muito forte, com todo o nosso orgulho de ser Verde Rosa, de ser morro da Casa Verde. Olha pro seu parceiro aí e fala pra ele, acredite em você, acredite na sua escola, acredite no seu pavilhão, nós vamos cantar muito, e juntos, eu não ouvi, e juntos, nós vamos para a vitória, faz morulho o morro, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é pra cima, morro da Casa Verde, alô Marcel, alô Bateria, tamo junto, alô Dona Fuga, alô Dona da Vuga, esse carnaval é pra senhora, a nossa rainha com samba no pé. E aí Nação grande rosa Vamos na rua Vamos na casa verde E aí Pra sacudir E atirar a cia Eu tenho os animais de conta Tem um chão do Pedro Rosa Uma rainha O chão vai no pé Onde o negro vem O seu bem esforra Acheque o bola E esse país Sobreza mais velha Na água e na cor Morro de ocuro Morro de amor Onde o negro vem O seu bem esforra Acheque o bola E a nossa raiz Dobreza na pele Na alma e na cor Morro de ocuro Morro de ocuro Morro de ocuro Morro de ocuro Desculpa Morro de ocuro E o seu pai, tira a baiana, briga, peito ouro, e o seu amor da casa grande. É o seu, mas perdão, bonito jardim, tira a baiana, briga, peito ouro, e o seu amor da casa grande. É o seu, mas perdão, bonito jardim, Nações brindaram no passado Deixando o recado de grandes heróis Corre nas meias a procura E o poder de tudo progredado Nasci de madres e de nós E a dinastia E a direção imensitosa E em seu trono temigosa Uma rainha Onde o negro é rei O som é escorna Achaquilo aborda A raça é raiz Cobreza na pele Não me acordou Morro de orgulho Morro de amor Onde o negro é rei O som é escorna Achaquilo aborda Onde o negro é rei Cobreza na pele Não me acordou Pra cima Onde o negro é rei Onde o negro é rei Onde o negro é rei